É melhor você ter Dimundo e Romário caindo na porrada brigando do que você ter o Rossi e o Ribamar sendo amigo, né? Porra! Então minha rapaziada, tá entrando no ar mais um na resenha com o Diego. Tamo aqui com o vulgo cabeça de bigorna, Juninho do baixão da grama, Juninho mil graus. Ué, deixou no vácuo já, tá bom, caramba. E aí, molecão, suave? Então, se apresenta pra rapaziada aí. Então, rapaziada, você deve me conhecer aí da internet, né? Eu sou o Juninho, do canal Machão da Gama, Vasco Mil Grau também no Instagram. Tô sempre aí na internet falando um monte de bobeirada, mas a galera, pelo jeito, gosta de aquilo. Gosto. Cada vez mais o público aumenta, então. É, não. Inclusive, você que não conhece, vai estar aí na descrição, provavelmente, aí o link do canal, você pode ir lá, que vai ser muito bem recebido. Esse é o famoso mito, mitocôndria. Então, rapaziada, vamos lá. Já de cara, né? O Juninho é um moleque resenha, putaria pura igual eu, o White White dá uma zoada. Então, de cara, já vou começar te perguntando, qual foi a maior loucura que você fez pelo Vasco? Maior loucura que você fez pelo Vasco? Já fiz algumas, mano. Por exemplo, eu fui pra Chapecó de carro. Num jogo que era quarta-feira à noite, 20 horas de viagem. Meu Deus. Foi uma loucura. Mas a maior foi dormir só vendo o ar porque eu não tinha ingresso. Que isso? Eu até postei isso no Twitter esses dias porque tava vendo a galera falando que tava dormindo no Maracanã sem ingresso pro jogo do Flamengo e eu fiz isso na final da Copa do Brasil. Eu tinha ido em todos os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, desde a primeira fase até a semifinal. E aí quando chegou na final, na época ainda tava começando essa história de vender pela internet, 2011. Não era igual agora que todo mundo sabe como funciona e tal. 2011 era novidade. E aí na época o Vasco separava, vendia uma carga pela internet e vendia uma carga presencial. Só que nesse jogo o Vasco botou a carga inteira na internet. E aí, tipo, botou meia-noite, pá, duas da manhã já não tinha mais. Acabou. Nessa época eu morava em Angra e aí um amigo meu tava dormindo na fila em São Januário. Esperando ali e tal. Só que os ingressos nem chegaram na bilheteria que acabou tudo na internet. Aí, chora, né? Fiquei sem ingresso. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Vai pro jogo. Fui em todos os jogos. Cheguei na final, meu momento, a hora da redenção, não vou. Aí eu liguei pro amigo meu, Bruno Vecchio, que ele gosta quando eu falo o nome dele. É ele que proporcionou isso aí. É um homem, um homem. Falei, Vecchio, mano, tô sem ingresso, cara. Como é que eu vou pro jogo e tal? Na época a gente era de organizado, da União Vascaína. Ele, cara, tem a sala da União aqui dentro. Na época o Vasco, todas as organizadas tinham salas embaixo da arquibancada, né? E aí ele falou, cara, dá pra tu entrar aqui, vem pra cá na terça-feira à noite. Tu passa na portaria, fala que vai buscar teu irmão no futsal, inventa qualquer desculpa lá. Passa na portaria, vou te dar a chave da sala, que tu dorme lá dentro da sala. Tu quer? Eu falei, irmão, é isso mesmo. Aí foi eu e foi eu um amigo e tinha mais três pessoas também que dormiam na sala. A gente entrou no ar, aí tinha uma televisãozinha na sala, a gente levou o PS2, tendo traquina, vodka, enfim. Isso a Globo não mostra, né? Passamos a noite toda lá e foi da hora, foi uma experiência maneira. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo no canal contando essa história. Pô, história é uma, parabéns, Tuto. Agora tirou a ordem dessa parada aí. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Já dormi lá. Bom, a minha maior loucura é a entrevista com ele, em breve vai estar no canal. Eu quebrei uma televisão de 51 polegadas por causa do Vasco. Então, foi uma doideira também. Quebrei juízo financeiro. É, mas enfim, a história dele aqui é surreal. E, como eu sei que você é um cara formado em jornalismo, e tá crescendo muito essa questão de YouTube agora, porém a gente sabe que a própria profissão mudou, você pra exercer o jornalismo não precisa mais ser formado, houve essa mudança, mas eu gostaria que você me contasse como foi o seu período de faculdade. Ele só fez essa pergunta, porque quando a câmera tava desligada, ele perguntou assim, pô, cara, a faculdade de jornalismo é legal? Eu falei, porra, maneiro, eu ia pra faculdade fumar maconha e beber cerveja. Aí ele falou, ah, vou te perguntar essa porra. Mas não é só isso, mano, tem que estudar também. A faculdade é, porra, foi muito foda, foi uma das experiências melhores da minha vida, lá eu conheci as drogas. Olha a ideia do cara, mano. Mentira, mentira, nem uso, nem uso mais. Você é um digital influencer, ele dá pra as crianças. É mentira, galera, isso aí é tudo... Ele inventou isso aqui agora. É a versão da Globo, hoje em dia eu só bebo. Enfim, porra. Eu fico trazendo argumentos contra mim, né, cara? É, mano, eu sou entrevistador, te dói. É por isso que meu cara não dá certo, pô, olha aí as coisas que eu falo. Não dá não, cara, tem 50.114 no Instagram. Não dá certo esse menino, meu irmão. Então, Júlio... Não, pera aí, deixa eu continuar. A faculdade de jornalismo é muito boa, cara. É, óbvio que agora tá tendo uma mudança, tá difícil você arrumar um emprego de verdade na comunicação ali. A galera tá sobrevivendo mais com frila, com YouTube, com rede social. Tá tendo aquela... Essa mudança aqui, toda mudança assusta um pouco, né? Tu fica meio perdido, cara, e agora? Me formei, mas não tenho onde trabalhar. Mas, enfim, talvez se eu não tivesse a orientação que eu tive na faculdade hoje, meu canal não teria, vamos dizer, dado certo, o Instagram não tivesse bombando, enfim. Me ajudou bastante também pra meio que abrir os caminhos. Então, não posso dizer que o diploma não valeu de nada. Valeu sim. Ah, ele te deu pedras, né? Ele te formou um bom profissional. Apesar de, às vezes, a pessoa acha que produzir conteúdo é simples, porque a gente grava brincando, zoando, mas não, galera. Tem muito estudo por trás. Até as brincadeiras são analisadas. É verdade, é verdade. E eu gostaria de te perguntar também, Juninho, qual era o seu maior ídolo com a camisa do Vasco? O meu maior ídolo do Vasco foi o Edmundo. Apesar de eu achar que o maior jogador que já vestiu a camisa do Vasco é o Romário. Mas o meu maior ídolo pessoal, Edmundo. Foi ele que me tornou o Vasco aí. Como é que você, então, já me deu um bom gancho. É você que acha o Romário o maior jogador da história do Vasco, na sua opinião. E o Edmundo seu maior ídolo. E ambos jogaram juntos. Teve toda aquela treta. Você, como... Como era a sua relação de torcedor, tendo um como seu maior ídolo e o outro como o maior jogador. E vendo os dois brigando e se degladiando. Como é que era você, como torcedor, digerindo isso na época? É melhor você ter Edmundo e Romário caindo na porrada brigando do que você ter o Rossi e o Ribamar sendo amigo, né? Porra. Vamos lá, que é muito melhor, né? Muito melhor. Mas eu sempre fui do cara que esteve ali do lado do Edmundo. Eu já sempre... Eu era... Antigamente eu era Edmundete ali de defender até quando o Edmundo fazia merda. E odiava o Romário, xingava o Romário. Romário é flamenguista, Romário é mulambo, Romário não sei o que lá. Romário não gosta do Vasco. Aí depois, quando a gente vai ficando velho, a gente vai sendo menos radical com as coisas, a gente vê que o Romário foi muito importante para o Vasco. Romário, porra, revelado pelo Vasco. Romário fez o nome do Vasco girar no mundo inteiro. Então, um cara que merece muito respeito. Também, para mim, o maior que a gente fica mais do Vasco. É, boa. Boa ilustração. E tocando o nosso... Essa do Ribamar foi boa, hein? Porra, foi sensacional. Acho que vai virar tema do vídeo. Porra, entre o Romário de Musteglade, Anny Ross e Ribamar. Porra, boa. Boa, boa. Gostei também. Eu não quero chamar os dois para jantar, pô. Eu quero que faça um gol. É, não. Tá certo. Tá certo. E juntando essa questão, já, que você acabou de citar agora, de jogador e tal, eu gostaria... Eu sei que é uma pergunta muito difícil para todo torcedor, mas me dá os seus onze do Vasco. Onze da história? Não, o seu onze, não importa. Não, peraí. Onze, sim. Para você, quem for o melhor goleiro, os seus onze. Tá. Não importa para a história, para você, Juninho. Vou botar só o que eu vi, então. Beleza. É o seu onze. Tá, o meu onze, que eu vi. Então, vamos lá. Vou pegar aí. Carlos Germano. Não, vou... Tá, vou botar o meu na história. Ó, não me enrola não, porque a gente tem 26 anos, não é doido. Tá. Meu time de 97, tu tinha 4 anos de idade. Tá, mas o Carlos Germano é porque a gente cresceu ali, tendo aquela mística de... Apesar de você não entender direito, você vai, ah, goleiro é o Carlos Germano, tu tem aquela confiança, mesmo que não tendo muita noção das coisas. Mas, enfim, não vou nem botar do que eu vi, não. Vou botar dos caras que eu tenho mais identificação mesmo. Sim, vai. Tá. Apesar do Barbosa ser muito maior, vou botar o Carlos Germano. É... Lateral direita. Lateral direita. Cara, é difícil, é difícil pensar assim rapidinho, né, no lateral. Vamos botar o Jorginho. É... Zagueiro. Mauro Galvão. É... Cara, eu botaria o Dedé, porque o Dedé foi o maior que eu vi jogar, mas ele foi um tremendo de um filha da puta, então ele não vai entrar. É... É isso, irmão. Mas fora que a gente não saia preso depois nessa entrevista. Nada, só não vai monetizar. O resto... Então... Lateral direita. Não, o Dedé não... Ah, não vai entrar o Dedé. Vai o Divan, vai o Divan. Mauro Galvão e o Divan. Na esquerda, o Felipe. O Felipe foi foda pra caralho. Você não vai contestar. Volantezinho. Vamos botar só um, né? Só um volante? Não tem um volante assim que... Tá, não foram esse volante. Vamos lá. Quatro meias. Juninho Pernambucano, Ramon Menezes, que jogou pra caralho. Então, cara, eu vou ser injusto com alguém, porque é difícil aqui. Eu sou ruim de memória. Talvez por conta da faculdade. Esse moleque é muito sujo, cara. Ah, meu Deus do céu. Perdoe ele, senhor. Ele não sabe o que diz. Vai. De meia ali, dá pra botar... Apesar de ter outros que jogaram muito mais que ele, dá pra enfiar o Pedrinho no time. Mas teve outros que jogaram muito mais. E aí vai faltar um atacante, né? Romário, Edmundo e Roberto Dinamite, óbvio. E meia, olha, como é que eu vou ser injusto aqui? Tira o Pedrinho, bota o Giovani. O Giovani é capixaba, assim como eu. Mas tu viu o Giovani jogar? Não vi, mas eu gosto dele porque ele é capixaba. Então vale. Não, não. É seus olhos. Tá certo. Treinador, não treinador. Antônio Lopes. Pô, isso aí é mole. Pô, eu já tava quase esquecendo do Dinamite. Romário, Edmundo e Dinamite, pô. Então vamos lá. Carlos Germano, Jorginho, Mauro Galvão, Odivão, Felipe, Juninho, Giovani, e Ramon Menezes. Ramon Menezes, Romário, Edmundo e Roberto. Esse trio aí é de todo mundo. É isso, é. Um dia vocês vão saber a minha ainda, mas eu já escolho uma galera contemporânea. Por quê? Tipo quem? O meu critério, entra no meu time. O meu critério de avaliação é o seguinte, os times que marcaram 9, 7, 9, 8 e 2 mil. Porém, ele era muito pequeno. Falar que eu curti aquilo mesmo. Pô, o Diego Souza me deu alegria demais. Então é injusto. Eu tirar o Diego Souza, esse aí é o critério meu, cara, eu não tenho um. Eu tirar o Diego Souza, por exemplo, da minha escalação e colocar o Ramon, o Juninho, e não que eu vi o Juninho jogar depois de novo. Mas colocar o Ramon, que jogou demais, jogou muito mais do que o Diego Souza, mas eu quase não vi. Só porque o cara foi importante, é o meu zonze, é o que eu vi. Mais respeito. Mas aí o seu zonze vai ser praticamente o 2011 inteiro. É, mas basicamente a nossa geração, que tem 25 pra baixo, é isso aí mesmo. A gente teve alegria de 2011 pra cá. Então, só de 2011 pra cá não, 2011. Pô, sério. Aquele time de 2015 ia pedacinha ali, porque ganhava do Flamengo. Se botar só de 2011, aí o nível ficou muito baixo. Vai ter que meter um zagueiro Rodrigo, vai ter que botar um Nenê, minha Nossa Senhora. Não, mas teve, zagueiro, a gente teve Castan, agora há pouco tempo. Anderson Martins. teve Dedé, o próprio Breno, 2017, mas foi pouco tempo, jogou muito. Ó, o Vasco teve o Rodrigo, Luan. Até que a gente não consegue manter bons jogadores por um longo período. Se você for pegar em períodos curtos, solto, o Vasco teve um Wagner Diniz, teve um Moraes, teve um Allan Kardec, teve um Leandro Amaral, teve um Alex Dias, mas nunca formava um time. O cara se destacava logo e ia embora, pela falta da estrutura, do recurso. E a entrevista é contigo, eu tô falando demais aqui, pô. É tipo Faustão, não deixa o entrevistado falar. Não, mas essa não foi a ideia, não. Então, outra perguntinha que eu queria fazer, o quê, né, após você virar uma figura pública, né, o cara, um digital influencer, o que que isso mudou na sua vida? O seu canal, o Instagram, o que que mudou de fato na sua vida? O que mudou, além do reconhecimento, porque tipo, é legal você sair na rua, às vezes, eu tô na fila do banco, alguém me reconhece, pede pra tirar foto, São Januário, então, isso é normal, né, que aí é o ambiente mesmo do canal, então é normal a galera vir, querer trocar ideia, querer tirar uma foto, querer dar uma cornetada também, que é normal, mas eu acho que o que mudou, assim, nas coisas que eu faço, foi de tomar mais cuidado nas coisas que eu falo, porque antigamente, eu podia, às vezes eu tava puto com alguma coisa e queria desabafar, podia falar com um caralhado de merda, que foda-se, quem tava vendo a ideia é só meus amigos mesmo, e morreu, hoje em dia, eu falo uma merda, a mesma merda que eu falava um tempo atrás, se eu falar, eu sei que a repercussão vai ser, então, e até em relação ao Vasco também, às vezes, a gente quer fazer uma crítica mais exagerada, que pode até acabar jogando contra o clube, assim, e a gente toma um pouco mais de cuidado, acho que é mais em medir as palavras, assim, pensar dez vezes antes de falar alguma coisa, porque pode te prejudicar, pode prejudicar o teu trabalho, pode prejudicar outras pessoas, ou meio que é pior ainda, então, acho que o melhor é, pô, tu tá puto, então, pensa ali umas dez vezes antes de falar. Sabe o que me veio na cabeça agora? O Rossi. É, o Rossi, pois é, o Rossi me bloqueou. Só o Rossi? Não, então, galera, mas do elenco atual, só o Rossi. Não, tem o Richard também, mas do Richard na época, não era do Vasco ainda, pô, ele era do Fluminense. O cara já tá levando o Robson de Tudê do Fluminense. Pô, Richard, a gente desbloqueou o amigo aí. Aí a lista agora tem Rossi, Richi de Valentim, Thiago Arias. O Valentim é o mais louco mesmo, né? É, o Valentim é o mais louco. Controcação de peso. O pós-jogo desse cara, não, vocês quando acabar esse vídeo, vai lá procurar pós-jogo de Vasco e Botafogo em São Genoário, porque esse cara xingou o Valentim. Lavei minha alma, xinguendo até de me bloquear esse arrombado. Ah, ele morreu, um comédia. Então, aproveitando a zoeira aqui também. É muito bom que fala, pô, que agora eu meço as palavras. Totalmente aleatório, mas de boa. Esse é o Juninho, esse é o Juninho. Então, gostaria que, pra gente fechar aqui agora, gostaria que você me dissesse, o seu jogo inesquecível, mas aquele, pô, uma vitória, e aquele jogo que você tinha vontade de rasgar a camisa mesmo, e ai, Vasco, o que que fez isso comigo? Um jogo pica, que foi maneirassa, e o jogo também ficou com ódio e letal. Tá, vamos lá. O jogo pica, que foi maneirassa, é óbvio que é a final da Copa do Brasil, que quase foi campeão, e eu tava em Curitiba, além de ter ido no primeiro jogo, eu fui no segundo também, fui de carro, tipo, 14 horas, foi o dia pra lavar a alma, acho que, pra quem tava lá, foram 3.400 vascaínos, acho que esses 3.400 que estavam lá, assim, deve ser o melhor dia da vida, desses 3.400, com toda certeza. É o melhor dia da minha vida, isso aí, com certeza absoluta. É, uma menção honrosa aqui também, ao Vasco e CSA esse ano, que o Vasco empatou, o jogo foi uma merda, mas foi um jogo no Espírito Santo, que, eu sempre falo que eu sou capixaba, e, porra, foi muito foda a forma que a galera do Espírito Santo me recebeu lá, de ver o tanto que eles gostam do canal, gostam de mim, por eu ser capixaba e tal, e dizer que eu represento muito bem o Espírito Santo e tal, isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, positivamente, que eu fiquei muito feliz, assim, no meu estado, ver que as pessoas gostam de mim, sei lá, uma coisa pessoal mesmo, assim. Não, claro, claro. E agora um jogo de merda, mano, porra, aquele do Diego Souza, foi o jogo que mudou a história do Vasco, né? Acho que é isso. Foda, não sei nem se o Vasco seria campeão depois e tal, mas foi uma eliminação muito traumática da forma que foi. Se não tivesse aquele lance, o Vasco fosse eliminado, mas não tivesse aquele lance, beleza, normal, perdeu pro Corinthians e tal, mas, porra, é difícil embolir aquele lance. Eu acho que, enquanto a gente não ganhar outra Libertadores, a gente não vai conseguir esquecer essa porra, vai ser um trauma eterno. Eu acho que uma coisa que as pessoas esquecem de falar, que todo mundo diz que o campeão sairia daquele jogo, mas o Corinthians pra ser campeão ainda pegou o Santos, no Neymar e o Boca. Então, a galera que não, o Vasco ia ser campeão, o Vasco tinha um timaço, isso aí a gente discutiu, tinha muita condição de ser campeão, mas tinha um timaço do Santos também, com o Neymar e Ganso, e o próprio Boca, que é Boca na final 100. Boca, que é a camisa, joga sozinho. Então, rapaziada, esse foi o Na Resenha com o Dieguinho, espero que vocês tenham gostado, e segue o Juninho nas suas mídias sociais, vai lá no Vascão Mil Grau, no Instagram, e no Machão da Gama no YouTube. Então, Juninho, deixa o seu recado final aí pra rapaziada. Porra, é isso, né? Prazer exato participar aqui do canal do Dieguinho, moleque que tá crescendo aí, o youtuber vascaíno que mais cresce na internet. É isso, Jair. É verdade, tu sabe que é verdade. Enfim, o canal, o meu canal aí, tá de portas abertas pra ele aí, no que ele precisa. Ah, e se você gostou desse monte de besteira que eu falei, tem muito mais desse tipo lá no meu canal, o link vai tá aí na descrição. Deixa o seu like aqui no vídeo, curta, compartilha, e todas essas coisas. Vamos fazer aquele puxadinho que tu dá no teu canal. Até a próxima, né? E, saudações aos caínas, até a próxima. Um, dois, três, futebolaço. Tamo junto, família. Valeu, Juninho, foi muito paciente, irmão. Tamo junto. A cada dia eu te quero mais, porque sou mais carinho e o sentimento não vai parar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olê. A cada dia eu te quero mais, porque sou mais carinho e o sentimento não pode parar.